Bom dia, meus amores. Hoje é um dia muito especial. É o dia do nascimento do meu filho. É o dia da comemoração da vida dele. Da realização de um sonho. Da possibilidade de gerar no meu ventre uma vida que eu tanto sonhei. Deus sabe, Deus sonda o meu coração e sabe que eu jamais seria egoísta e seria ingrata de privar meu filho de tudo aquilo que ele merece viver, de tudo o que seria bom para ele. Mesmo que isso me doesse no coração como mulher. Quero que vocês saibam que tudo tem um porquê de ser e nem tudo o que vocês ouvem nas redes sociais são palavras pregadas com zelo. São palavras de quem respeita o Senhor. Muita gente fala da boca para fora para receber os aplausos daqueles que o seguem na internet. Não se enganem. Nem tudo parece o que é. Eu sou adulto o suficiente. Eu tenho temor. Temor por Deus. Então jamais faria algo. Jamais mentiria. Jamais agiria com falsidade. Com egoísmo. Principalmente com algo envolvendo a vida do meu filho. Então se tudo está acontecendo. Se coisas aconteceram na minha vida. Há um porquê de ser. Coisas foram reveladas. Coisas ruins. Coisas que não só me magoaram. Mas que tem a ver com a vida do meu filho. Coisas em que a justiça divina ainda acará. Mas que a justiça do homem já decidiu. Processos judiciais ocorreram. Isso já está decidido. E tem um porquê de ser. Eu não estou aqui para abrir a público tudo o que aconteceu. Nem quero. Fiquem tranquilos que jamais a minha consciência do caráter de Deus. Seja chamado de fanatismo pelas pessoas. Seja não entendido pelos outros. Isso jamais faria com que eu não tivesse a responsabilidade materna na vida. Tudo bem. Legenda por Sônia Ruberti